O Zaidan, o X, ao que parece, recuou totalmente, apresentou documentos ao Supremo Tribunal Federal para pedir o desbloqueio da rede social aqui no Brasil. A gente está esperando uma resposta aqui por parte do Judiciário Brasileiro, o Rafael Procopio em Brasília, que está acompanhando essa movimentação, tem o destaque aqui para a gente no Bandeirantes Acontece, né? Rafael, boa tarde para você. Cris, Zaidan, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesta quinta-feira. O X, antigo Twitter, entregou nesta quinta-feira ao STF os documentos que faltavam para a regularização da rede social aqui no nosso país. Essas informações são da nossa colega da Bandeirantes FM, a colunista Mônica Bergamo. De acordo com a jornalista, além dos documentos que comprovam a regularidade da nova representante legal da rede social no país, há também o comprovante do pagamento, na verdade, de uma multa imposta ao X pela Justiça Brasileira de mais de 18 milhões de reais. E também a comprovação da obediência à decisão judicial de suspender nove perfis de usuários, também uma decisão judicial do STF. Com isso, o X está pedindo que os serviços sejam reestabelecidos aqui no nosso país. Em outro ponto, o STF já está em posse dos relatórios produzidos pela PF e pela Anatel com os dados de pessoas que descumpriram a ordem de acessar o X no nosso país. A rede social está suspensa desde o final de agosto, também por conta de toda essa guerra fria, podemos dizer assim, entre o beneficiário brasileiro e a empresa de Elon Musk, desde o finalzinho de agosto, desde o último dia de agosto, para ser mais preciso. De acordo com a decisão do STF, que foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, lembrando que essa questão do X do antigo Twitter está envolta naqueles inquéritos que apuravam condutas antidemocráticas, de milícia digital e também tudo aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui em Brasília, essa questão também estava dentro desse inquérito por conta de perfis que estariam espalhando desinformação e principalmente conteúdo antidemocrático. Então, está tudo isso no bojo do ministro Alexandre de Moraes, relator dessas questões. E segundo a decisão dele, as pessoas identificadas poderiam ser mutadas em cerca de R$ 50 mil por dia. Pessoas que descumprissem a ordem de não utilizar o Twitter, o X no Brasil, inclusive através de VPNs que mascaram o IP das pessoas. Os documentos com essas informações estão sob sigilo judicial e qualquer novidade, é claro, a gente vai atualizar a nossa reportagem daqui de Brasil. Valeu, obrigado. Rafael Procopio, direto da Capital Federal. E aí, Zaidan, o Elon Musk em compasso de espera, esperando, aguardando a posição do Alexandre de Moraes sobre a volta do funcionamento da rede social aqui no Brasil ou não, e até com o que dizem e o que se especula, já até com o discurso pronto para apostar no momento que ele puder sobre essa decisão no Supremo Tribunal Federal, destacando que o X agiu e se enquadrou as normas da justiça brasileira em nome da liberdade. Pois é, ele tirou os perfis que o Alexandre de Moraes havia exigido e a multa com aquela decisão de pegar a grana do Starlink e passá-la imediatamente para a União. Foi resolvida a questão da multa. Resta saber que comportamento haverá daqui para frente, se de fato houver a permissão. Porque, segundo Alexandre de Moraes, ele quer saber exatamente como é esse contrato de representação, porque essa é a exigência central, que haja representação jurídica e legal da empresa no Brasil. Claro que há uma certa pressa do Elon Musk para que a plataforma esteja disponível durante o processo eleitoral, durante a disputa eleitoral. Claramente, ele quer isso. E talvez seja essa a razão da lentidão da resposta do Alexandre de Moraes, né? Talvez ele não queira que haja esse impacto esperado pelo Elon Musk e aliados. Essa história de multar quem tentou acessar e tal, eu acho lamentável. Lamentável. Aí você avança em cima de um direito e não há crime cometido. Então, não vejo sentido nessa multa, não vejo base jurídica para essa multa, de quem tentou acessar e tal, porque a empresa não pode funcionar. Isso é uma coisa. Não pode funcionar porque não tem representação jurídica e, portanto, não pode responder às exigências do Supremo. Está tudo em casa. Agora, que alguém busque acesso à empresa onde ela está livremente circulando, onde as mensagens circulam livremente no exterior, aí não, né? Aí ia forçar demais. De qualquer maneira, parece que vai ter uma solução. Só não sei se o Alexandre de Moraes quer deixar um pouco mais o X fora da discussão eleitoral, Pauvec. É, faltando 10 dias para o primeiro turno, né? Vai saber. Quinto e não, Marco.